Tive o direito de nascer no mundo, mas pela sorte eu sofri demais Foi desprezado pelos meus avós, abandonado por meus próprios pais Quem me criou foi uma pessoa, que me ensinou o bom caminho na vida É uma preta de alma branca, ai adonores minha mãe querida Com sacrifício e muito carinho, ela me foi para estudar Terei diploma na medicina, de muitas vidas eu já vim salvar Com pé de luta Deus me ajudou, e hoje eu sou um doutor famoso Todos os doentes que é minha presença, dizem que eu tenho um coração bondoso Com os cabelos de cor de prata, fiquei sabendo a origem que eu vim Vim conhecer meu pai, minha mãe, o meu avô, aquele homem ruim Mostrei a ele que este mundo imenso, jamais um dia pertenceu alguém Salvei-lhe a vida com meu próprio sangue, paguei-lhe o mal só lhe fazendo o bem Música 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 Música